Bom pessoal, dando sequência em nosso curso, começar pelas suas próprias certidões e pelas de seus pais é o modo mais fácil de iniciar bem a coleta das certidões necessárias. Sendo assim, nada melhor do que começar pela sua certidão de nascimento. Ali você encontrará o nome completo não apenas de seus pais, mas também de todos os seus avós. Depois de conseguir a sua certidão de nascimento em formato inteiro teor, solicite o nascimento de seu pai ou de sua mãe, dependendo de quem estiver lhe transmitindo a cidadania italiana. Como dissemos em vídeo anterior, o nascimento, casamento e óbito é sempre da pessoa que está lhe transmitindo a cidadania italiana. Os maridos e esposas aparecem só na certidão de casamento mesmo. Voltando a falar um pouco da coleta das certidões, algo muito importante é que o nome dos avós maternos e paternos sempre consta na certidão de nascimento. Como você pode ver, se você conseguir o nascimento de seu avô ou avó, você estará automaticamente obtendo o nome completo, não apenas dos pais deles, no caso bisavô ou bisavó, mas também o nome dos trisavós, algo que será essencial para obter a certidão de nascimento do antepassado na Itália. Depois de obter as certidões de nascimento, mesmo sem ainda ter conseguido a certidão de nascimento do antepassado italiano, é o momento de solicitar as certidões de casamento pelo Brasil, começando por você mesmo, depois seus pais, seus avós e assim por diante. Muitas vezes é mais fácil inclusive obter a certidão de casamento do parente do que a de nascimento, como no caso de nosso bisavô ser o antepassado italiano e ter se casado no Brasil, ou mesmo o casamento do avô. O casamento geralmente está na cidade onde o filho primogênito do casal nasceu, algo que sempre indicamos àqueles que estão realizando a busca de certidões no Brasil, é que no mesmo cartório onde está a certidão de casamento, se encontra também a habilitação de casamento. Se você já casou, então você sabe que antes do casamento, é feita a habilitação do casamento, onde constam os documentos exigidos por lei para que o casamento possa ser validado. Mas por que isso é importante para nós, se a habilitação de casamento não é um dos documentos exigidos no processo? Isso é importante, pois com a habilitação de casamento, você vai ter acesso à certidão de nascimento, cédula de identidade e ainda em alguns casos uma autorização dos pais, no caso de o casamento ter sido realizado quando um membro do casal era menor de idade. Algumas vezes consta inclusive o nome da cidade de origem de nosso antepassado italiano na Itália. O passo seguinte é solicitar as certidões de óbito que estão nos cartórios das cidades onde os parentes faleceram. Lembre-se de que a certidão de óbito em alguns casos pode ser bastante útil também, indicando entre outras coisas o ano de nascimento aproximado da pessoa. Na certidão de óbito, consta o ano de falecimento e a idade que a pessoa tinha quando faleceu, sendo assim fácil calcular o ano de nascimento. Logo em seguida, falaremos sobre como obter as certidões que estão na Itália. Mas antes vamos falar sobre a hipótese de descobrirmos que nossos antepassados nunca se casaram e simplesmente não temos os casamentos. Bom, neste caso, precisaremos estudar sobre quando um filho é considerado legítimo para as leis italianas e assim entender qual documentação adicional precisaremos reunir para substituir o casamento. Veremos este assunto em detalhes no próximo vídeo. Até lá! Aprender italiano para mim, na verdade, tiveram duas etapas. A primeira foi de observar meu pai falando dialeto em casa. Ele não falava italiano, não adiantava, a base dele era de fato dialeto. E algumas coisas eu conseguia pescar. E frases curtas, por exemplo, eu quero um copo d'água, estou com fome. Essas coisas curtinhas assim, eu conseguia entender ele falando e conseguia falar em dialeto também. Mas toda vez que eu ia para a Itália, as minhas tias, os meus tios, todo mundo fazia aquela campanha para que eu não falasse o dialeto e sim aprendesse o italiano gramatical. Então todo mundo sempre me corrigia, menos o meu pai.